A ideia chamou a atenção da Isabel, que é amante de animais e já adquiriu um calendário. A gente adquire o calendário, tem aí uma lembrança para o ano de 2018, usa no nosso dia a dia e também colabora. Então por isso que eu também quis fazer a minha parte, adquirindo o calendário, para poder ajudar também nos trabalhos que esses voluntários desenvolvem e um trabalho que é tão importante que eles executam aqui na nossa cidade. A iniciativa foi de encontro com o carinho que ela tem com os bichinhos, principalmente daqueles abandonados pelas ruas. A Nina mesmo foi resgatada em uma rodovia do sul de Minas e hoje é uma integrante da família. Estava voltando de uma viagem e vi um cachorrinho num acostamento, a gente sabe que estrada, infelizmente, é um local que eles ficam muito perdidos e acabam sendo atropelados e morrem. E eu não pensei duas vezes, parei o carro, peguei, trouxe ela no primeiro momento como lar temporário para ver se eu conseguia alguém que pudesse adotá-la, mas a gente vai pegando muito amor e ela acabou conquistando todo mundo aqui de casa e agora ela já faz parte da nossa rotina. É um calendário mais fofo que o outro, todos impressos com fotos de cães abandonados que viraram estrela. A gente resgata muitos animais, realiza muitas campanhas de castração, castra animais de rua e a gente queria uma forma diferente de angariar fundos. Só que associado a isso, a gente queria trabalhar a possibilidade e a conscientização da adoção. Toda verba arrecadada com a venda dos calendários, depois será revetida para projetos que resgatam, cuidam dos animais de rua, que depois serão encaminhados para adoção. São três projetos totalmente voluntários que têm o objetivo de fazer esse resgate e cada um tem um foco diferente. Então, o Ninhada Zero tem o objetivo de realizar castrações de animais de rua e castração de animais de famílias carentes. O Pró-Proteger é um grupo de voluntários que resgata animais em situação de perigo e o Adote um Vira-Lata, que tem a missão de fazer fotos profissionais e mostrar o quanto os animais, mesmo sem raça definida, também podem ser bonitos. Quem quiser comprar os calendários, na página do Projeto Ninhada Zero, do Pró-Proteger e do Adote um Vira-Lata, tem os 11 pontos de venda distribuídos por toda a cidade. É só comparecer, cada calendário custa R$ 10,00 e toda ajuda é extremamente importante.